Bom, como esse pessoal todo da Cellcon vendeu, vendeu, vendeu muito, né, nesse ano de 2000? Nesse ano que passou, ano de 2000, a Cellcon vendeu demais. Agora 2001 pra repetir a dose? 2001 é pra arrebentar. E você que tá esperando uma liquidação como essa que o Shop Tour tá tendo, pode acreditar, na Cellcon você vai ter preço bom, preço imbatível. Essa promoção que tá aqui, que você tá vendo, é a promoção que você vai receber aí na sua casa, comprando aqui na Cellcon essa semana. E a pessoa vai receber em casa sem pagar nenhuma taxa? Vai comprar por telefone, financiar por telefone, vai receber em casa sem taxa nenhuma de entrega. Então aproveite, liquidação, Shop Tour aqui na Cellcon, vamos lá. Que configuração é essa? É um AMD 500 com 64 MB de memória, monitor de 15 polegadas, acompanha uma Epson 480, Windows Millennium original instalado na máquina, preço à vista dela, R$ 1.689,00, 0 mais 24 de R$ 112,30, sendo a primeira pra março de 2001, recebe equipamento agora. É o seu menor preço nesse equipamento? É o menor preço, mas se tiver preço menor que esse anunciado, me traz a cotação, eu vou cobrir, você vai fechar negócio com a Cellcon. É liquidação na Cellcon ou informática? Não perca, de segunda a sexta, das 9 até às 7, sábado, das 9 e 18, domingo não abre, me esconde de Itaburaí, 318, Tatuapé, telefone Luciano. 61905600, é ligar e comprar aqui na Cellcon. Não perca.